Esse é o Acápsulo e nós vamos falar agora sobre a comitiva de deputados e brasileiros que foram até os Estados Unidos e foram recebidos pelo deputado Chris Smith, que é o presidente do Conselho de Direitos Humanos lá da Câmara dos Deputados Americanos e ele fez um pronunciamento muito tocante acusando o Alexandre de Moraes e o STF de forma geral de fazerem o governo pela lei, ao contrário do governo de direito ou Estado Democrático de Direito. O governo pela lei é quando você usa a lei para governar, você muda a lei, você entende a lei diferente para atingir o objetivo seu de governo, é tipicamente o que fazem ditadores. E o que ele falou aqui é a mais pura verdade, é o que o Alexandre de Moraes tem feito esse tempo todo, tem ignorado totalmente os princípios básicos de direito, tem ignorado a lei brasileira, supostamente com o intuito de, entre aspas, defender a democracia, o que é um absurdo. Essa é a desculpa de 100 entre 100 ditadores que tem por aí, que acabaram com a democracia no país deles. Vamos entender o que aconteceu disso aqui, o que pode gerar disso daí, os vários desdobramentos disso aqui. Tem outras coisas como a Comissão de Direitos Humanos da Organização Interamericana de Direito, enfim, tem um monte de outras coisas aqui para a gente analisar no contexto dessa posição agora que as pessoas começam a brigar mais abertamente contra o Alexandre de Moraes. Já estava na hora de começarem a expor o Alexandre de Moraes pelo tirano que ele é. Essa notícia foi sugerida por abortista vegano, sniper libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, ele fez um pronunciamento rápido, teve um encontro aqui com vários deputados brasileiros, o Van Hatten estava aqui, o Paulo Figueiredo estava também, teve jornalistas, pessoas, enfim, brasileiros interessados no problema aqui no Brasil. Esse absurdo que está acontecendo já desde 2019, porque foi em 2019 que foi criado o inquérito das fake news, um inquérito que não faz sentido nenhum do ponto de vista do direito, criado de ofício, considerando que a internet como um todo faz parte do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não tem fato determinado, não interessa, qualquer coisa que eles achem que se encaixa nesse inquérito das fake news, eles jogam lá, e tudo isso sendo aplaudido pela imprensa brasileira como grande defesa da democracia, o que é um absurdo, não tem defesa de democracia nenhuma, até porque, como a gente sabe agora com o livro do Marco Aurélio Mello, os militares e o STF se conversaram logo no início do governo Bolsonaro, e todo mundo sabia que não ia ter golpe nenhum, ou seja, nunca teve ameaça de fato à democracia brasileira, essa desculpa de ameaça à democracia é apenas o que eles estão usando para tentar destruir a direita no Brasil. Não é uma coisa inédita não, vários países no mundo neste momento estão com essa mesma disposição, tratando a direita como se fosse algo antidemocrático. Não, não pode. A direita é antidemocrática, não pode fazer isso. Que absurdo é esse? Que lógica é essa? É uma democracia, as pessoas têm esses pontos de vista, não são pontos de vista absurdos. Mesmo a direita brasileira ou a direita de outros países, como Portugal e coisa e tal, são pontos de vista que compartilham uma boa parte da população, não tem nada de absurdo, não tem nada de antidemocrático. Por que a esquerda tenta tratar isso como algo antissistema, antidemocrático? Porque está desesperada, como eu falei para vocês, eles perderam muito poder, eles perceberam que perderam muito poder e essa é a reação agressiva desse pessoal. Vai durar um tempo ainda, não tenha dúvida, vão acabar perdendo, mas vai durar algum tempo e vai machucar muita gente no processo. Enfim, eu vou tocar para vocês aqui um trechinho do discurso dele. É em inglês, lógico, ele se apresenta e coisa e tal, e ele fala que desde o final de 2022... Ou seja, o que ele está falando aqui, que existem casos bem documentados de excessos do Superior Tribunal Federal no Brasil, inclusive perseguição de figuras da direita, prisão de pessoas da direita com acusações espúrias, e contorno à liberdade de expressão, restrição à liberdade de expressão. Ele fala aqui que, no final das contas, esse é o entendimento deles, é que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara vai apoiar os brasileiros nessa luta contra essa iniciativa ditatorial do Alexandre de Moraes. E é que eu estou comprometido em apoiar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos no Brasil e a realizar uma audiência sobre o abuso de direitos humanos nas próximas semanas. Vocês lembram? Havia sido marcado uma audiência no Comitê de Direitos Humanos, o pessoal da esquerda de lá conseguiu adiar, mas isso vai ser marcado mais adiante, vai ser feita essa reunião também, e isso aqui foi algo temporário, porque, infelizmente, é o que eu falo para vocês, a direita lá é uma coisa, a direita aqui é outra, mas a esquerda, meu amigo, é uma só no mundo todo, é a aristocracia real, é a realeza antiga, é a esquerda no mundo todo. A evolução desse pessoal foi o que gerou a esquerda hoje em dia. E ele fala que, particularmente do juiz da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, que o que ele está fazendo é o chamado governo pela lei, que é o oposto do Estado Democrático de Direito. Governo pela lei é quando você usa a lei a seu bel prazer para punir as pessoas para fazer o que você acha. Quando você diz que, ah, não, a internet inteira faz parte da jurisdição do STF. Ah, não, porque se houve um ataque, então agora todo mundo que falar fake news está no mesmo inquérito e coisa e tal, como se tivesse alguma lógica isso daí. Enfim, um absurdo o que está acontecendo aqui. Não foi só isso. O Elon Musk também criticou a pena de um dos condenados pelo 8 de janeiro. Punição muito superior ao crime. O pessoal estava comentando esse tipo de coisa lá no Twitter e ele comentou isso. Ele falou, a menos que eu esteja perdendo alguma coisa, isso parece, a menos que falte alguma coisa aqui, a punição é muito superior ao crime. Ou seja, havia o caso de um fotógrafo que estava tirando fotos, mas ele é bolsonarista, ele foi condenado a 17 anos de cadeia. O pessoal fala aqui no UOL que não que eles estão falando em perseguição e não sei o que lá. Ah, não, mas as penas, já condenou, as penas variam de 3 a 17 anos. É, tem uma ou duas pessoas com pena de 3 anos, o resto é todo mundo de 17 anos. E penas que têm bis in idem, como eu já falei para vocês, são penas que juridicamente não se sustentam. Mas você vai recorrer a quem? O STF já é a última instância disso daí, né? Bom, os parlamentares brasileiros daqui também foram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na Organização dos Estados Americanos, e entraram com um processo contra o Alexandre de Moraes, e a Suprema Tribunal Federal, de forma geral, o Alexandre de Moraes em particular, com pressuposto nos artigos 5º, 7º, 8º e 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos, né? E é isso, é. Requerendo, por exemplo, a remessa dos processos de 8 de janeiro para a Justiça Federal, porque o Supremo Tribunal Federal não tem por que julgar esse pessoal, até agora não ficou demonstrado em caso nenhum, nenhuma ligação com alguém que tenha foro privilegiado, ou seja, o Supremo Tribunal Federal pegou para si uma coisa de forma inconstitucional, não eram eles que tinham que julgar isso. Relaxamento da prisão de todos os acusados, o pessoal está preso de forma preventiva, sem ter denúncia, sem ter pena ainda, já se vão mais de um ano, né? Foi desde o dia 8 de janeiro. Enfim, indenização, pedem mais um monte de coisa aqui. E o grande ponto aqui é esse, é mostrar para o mundo o absurdo que está acontecendo aqui no Brasil. Já que os jornalistas aqui do Brasil decidiram vestir uma venda e fingir que não, ah não, é só bolsonarista, deixa bater, não tem problema, porque a gente não gosta do Bolsonaro, então tem que bater nesse pessoal mesmo. Já que eles decidiram tomar essa política, quem sabe o resto do mundo vê isso daí, né? A Gazeta do Povo, nem toda a mídia está nessa coisa, né? A mídia tradicional socialista está, mas a Gazeta do Povo, por exemplo, tem falado repetidamente contra o Alexandre de Moraes e falam aqui também da questão de que o Alexandre de Moraes reconheceu que teve um injustiçado no 8 de janeiro. Um mendigo que estava lá, que foi acusado de tacar fogo no carro, mas que disse que não tinha nada a ver com isso, e realmente não teve, não aconteceu isso. Então o cara foi um injustiçado, foi absolvido no caso ali. Mas os outros todos têm problema. É o que o pessoal fala, que não tem a individualização da conduta de nenhum deles. O curioso é isso. Nesse caso desse cara, eles individualizaram a conduta dele. Eles absolveram por quê? Porque a acusação era só de uma determinada coisa e ele mostrou que não fez aquela coisa e pronto. E os outros? Os outros todos também, se fossem acusados exatamente de uma coisa, tipo, ah não, você está sendo acusado de ter quebrado a porta do gabinete do Alexandre de Moraes, ou de ter feito caquinha na mesa do Alexandre de Moraes, ou de alguma coisa assim. Se tivesse a individualização das ações das pessoas, essas pessoas poderiam se defender. Mas justamente o STF adotou um conceito extremamente controverso no direito de crime multitudinário, que estava todo mundo lá, então não interessa quem fez o quê. Ué, então peraí, como é que interessa para o caso do mendigo? Interessa que era só o caso ali do carro que estava pegando fogo, e ele não pegou fogo, mas para os outros não interessa. Como é que... Qual é a lógica disso daí? Por que que num caso eles fizeram a individualização das ações e acusaram o cara de um ato específico, e aí viram que ele não fez e absolveram, e nos outros casos não teve problema. Se o cara estava ali, é isso mesmo e pronto. A única explicação para isso é que os outros eram bolsonaristas. Why? Então quer dizer que o crime é ser bolsonarista nessa história, esse tal de crime multitudinário na cabeça deles é a pessoa ser bolsonarista, é isso? Enfim, além disso, teve também uma acusação pelo senador Eduardo Girão contra o Alexandre de Moraes no episódio da Jovem Pan, que claramente foi uma intimidação do STF para a Jovem Pan botar uma multa enorme no caso lá da jornalista que criticou a Janja. Era um caso que não era para o TSE decidir aquilo, não faz competência do TSE, não tem nada a ver com o TSE. No entanto, mais uma vez, governo pela lei, lembra como é que é? O pessoal quis puxar isso e distorcer a lei para acusar a Jovem Pan. Um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. E, bom, a grande questão toda é, mas e agora? O que muda nisso daqui? Bom, muda muito pouco em termos de coisas aqui no Brasil mesmo. O Alexandre de Moraes, a Câmara Americana, bem como a OEA, não tem poder de alterar alguma coisa aqui no Brasil. Então, não muda em princípio nada. Mas a ideia é essa, a ideia é expor o tirano. Cada vez mais o pessoal no mundo está se conscientizando de que o que está acontecendo aqui no Brasil é tirania, pura e simples. Essa suposta, entre aspas, defesa da democracia, não tem nada de defesa de democracia nenhuma. É apenas a esquerda aqui, se recusando a entender que a população não quer mais votar neles e querendo, a todo custo, manter-se no poder. É só isso, nada além disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo